Música Olá minha gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ter... Na verdade, um desafio! Um desafio, isso mesmo, a Fabiola me desafiou a desenhar princesas da Disney. Gente, eu gosto de desenhar, mas eu nunca fiz curso de desenho, tá? Todos os desenhos que eu faço, que eu fiz na vida, foi em casa mesmo, com papel, criando a coragem, mas nunca fiz curso de desenho. E princesas da Disney, gente, temos uma lista aqui, ó, de princesas. Ariel, Mulan, Moana, Branca de Neve, Cinderela e a Elsa. E nós vamos cortar, colocar no potinho, sortear e aí sim, eu botei já algumas aqui impressas, ó, Moana, para eu ter uma noção, né, porque eu vou desenhar num papel em branco, tá? Então só olhando aqui pra folha, eu vou transferir pra cá, tentar, tá gente? Gente, nós vamos fazer isso em 5 minutos. Em 5 minutos. Você tem 5 minutos. Acabou o tempo, eu paro o desenho na hora. Vai ficar como ficou. Se não terminar mesmo assim, vai ficar assim. Se você tiver desenhado um olho, vai ficar só um olho. Mas antes, gente, de começar o desafio, já quero pedir pra vocês darem aquele like e se inscreverem no canal. Vamos lá? Vamos cortar o papel? Aham, eu tô muito curiosa pra esse desafio. A vida tá curiosa pra esse desafio? E eu, ah, eu tô me tremendo, eu não posso tremer, porque senão o desenho vai ficar todo horrível. Eu tô nervosa, hein, gente, não me deixem nervosa. Eu não tô nervosa. Ai, ai, ai. Ó, vou colocar aqui dentro, tá? Ó, Branca de Neve, Cinderela, Mulan, Ariel, Moana e Elsa. A Mulan, você vai ter que fechar os olhos e fechar o papelzinho, tá? Eu acho que é a Mulan. A Mulan. Não, Branca de Neve, Mulan. Desculpa, a Mulan. Não, eu nunca pedi uma Mulan na minha vida. Mas a Mulan é bem fácil, olha. A Mulan é fácil? Olha os olhinhos dela. Pois é. Só o difícil. Mas o difícil são os olhos, gente. Vai desenhar uma boneca pra uma Cinderela, uma princesa. Você terá que desenhar. Você terá que desenhar? É. Então, você vai pegar o pronômetro? Vamos lá, pegar lá o celular. Vou pegar o celular. Espera. Vamos começar. Três. Três, dois, um. Já. Três, dois, um. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto